Olá galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Aves de Ouro Costa. No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo quintal, mostrar aqui as galinhas que temos aqui. Vou começar mostrando essa ninhada aqui. São seis pintinhos que eu choquei nessa galinha de raça índio, onde três são pintinhos caipira, pena de ema, que são essas galinhas grandes, com melhoramento genético, misturado com garnizé. Que são os três lá atrás, o marronzinho, o amarelinho e um preto com branco. Os três maiores são três fêmeas, caipiras, pena de ema. Nessa ninhada daqui só nasceram dois pintinhos. Um é caipira, o outro é misturado com galinha índio, caipira e galinha índio. Eu acredito que seja um casal aqui, é quase certeza. E o macho é um dos meus favoritos para que seja o próximo galo, o próximo reprodutor. Tem mais três grandes aqui, que eu estou em dúvida também. Aqui são as frangas penas de ema. Elas são mais nessa cor prateada, elas são tipo perdiz, né? Uma perdiz prateada. Agora essa topete aqui, eu acho ela em especial muito bonita. Eu gosto muito de galinha topete, com esse chapéuzinho de pena. Esse aqui é um caipira, pena de ema, um macho. Essa fêmea também. Essa aqui ela vai para a tonalidade dourada, quando ela ficar adulta, eu acredito. Esse aqui também é um macho, pena de ema. Ele parece muito com o tio dele, o irmão do pai desses, da maioria desses pintos aqui, que é o Bonito, aquele galo branco. Ele é o pai da maioria dessas franguinhas pena de ema e dos pintos. Só mudando, da primeira galinha que eu mostrei, aquela galinha índio, o pai deles é um galo pena de ema. O irmão de Bonito, o que eu chamava de pesado. Os dois estão na roça. Eles dois e algumas galinhas pena de ema também. Uma prateada e outra na tonalidade mais branca. Uma prata também. Eu tive que diminuir um pouco as galinhas aqui. Aí, quando tá muito cheio, eu levo algumas para a roça. Aí, um frango caipira, querendo brigar com a galinha índio. Eu parei aqui rapidinho, para separar ele. Porque, quando eles estão nesse tamanho, eles já estão querendo cruzar com as galinhas. Eles já tentam. Já estão querendo também iniciar o canto. Eles estão se achando rapazinhos já. Aí, eles começam a enfrentar as galinhas. Principalmente, quando é criada separado deles. Tá nenhum puleiro, nenhuma baia. Nenhum galinheiro diferente. Quando ele vê, aí ele quer mostrar que ele já cresceu, que ele pode mandar no pedaço. Mas, só que ele não ia aguentar com a galinha índio. Por isso que eu separei, para evitar que machuque. Aqui é uma galinha Pena de Ema. Ela é a mãe desses frangos. Pena de Ema, que veio de fora. Aquela ali, da frente. Que tá aparecendo lá na frente, ó. Aquele preto com branco. Ele. E um pequeno, igual a ele. Que tava na galinha cinza índio. É filho da mesma galinha. Aí, aqui lá. Ela querendo aparecer no vídeo. Querendo dar um oi aí a vocês, do canal. Ela gosta muito de aparecer. Quando eu tô filmando aqui. Ela procura chamar atenção. Finge que se assusta. Começa a gritar. Só pra mim virar a câmera pra ela. Ali tem uma galera boa reunida. Vou tentar chegar mais perto deles. Esses dois da frente. Pena de Ema. E esse aqui. Esses três eu tô querendo ver qual vai ser o próximo galo. Aqui tem essa galinha. É, pedreis. Uma topete. Ela era muito bonita. Mas com o tempo vai ficando feia. A pena das galinhas vai desgastando. Só quando ela renovar que ela vai ficar muito bonita. Tanto ela quanto a Brahma. Que tá com a pena muito desgastada também. Eu vou colocar aqui uma raçãozinha pra eles. Pra gente ficar observando. É, eu tirei os comedouros. Que são de garrafa pet. E quando chove. Aí ele suja bastante. Eu tirei pra lavar. Aí eu vou improvisar esses comedouros. Que eu faço isso muitas vezes. Quando eu tiro. Não dá tempo de lavar. Aí eu utilizo. Essas telhas. Pra eles comerem. Aí eu coloco umas três vezes por dia. De manhã. É, na hora do almoço. E a tardezinha também. Além de milho em grão. Que eu deixo à vontade. Também jogo. Muita vegetação pra eles. Muito verde. Aqui é uma galera. Pena de ema, né? Os franguinhos. Pena de ema. Aí eu coloco em vários lugares. Porque eles. Ficam brigando. Um bica o outro. O mais forte. Acaba comendo o primeiro. E se sobrar. Que o menor come. Então como eu coloco em vários lugares. Eles ficam rodando. Ficam andando. E conseguem comer. Todos conseguem. A brama tá sem as penas. Ali do. No bumbumzinho dela. Quase. Porque tem uma galinha. Que come a pena dela. É uma pintadinha. Uma que eu chamo de surubim. Uma pena de ema. E eu já vou tirar ela. Eu já vou descartar. Pra ela não ensinar as outras. Porque quando a galinha faz isso. Ela deve estar estressada. Em ambiente pequeno. Ela começa a bicar as penas. Começa a comer. E fica no vício. E não para mais. Também por falta de nutrientes. Uma alimentação. Que não seja muito adequada. Para elas. Elas também podem buscar. A fonte nas penas. E começar a comer. Deixa eu filmar. Aqui você. Lala. Você tá gritando. Tá chamando a atenção. Eu já filmei você. O pessoal já viu. Agora quer aparecer de novo. Qual o caso. Ela tá quase choca. Assim que ela chocar. Eu vou deitar ela com ovos da brama. Com frango branco. Aquele totalmente branco. Daqui pra lá. Daqui uns dias. Ele já vai estar. Acho que um galo já. Mas já deve estar. Servindo para tirar filhotes. Aqui vai nascer uns bramas. Branco. Acho que vai ficar bonito. Nesse lado aqui. Temos um casal de franguinhos. Pena de ema. Eu acho essa branca. A coisa mais linda. Linda. Essa aqui é uma garnisezinha. Laranjinha. Mononica. Ela não é tão pequena. O corpo dela. Igual o corpo de Lala Yu. Aqui são os pernas de ema. Eles tem os pezinhos mais claros. Que a mãe deles. Eu acho que ela tem alguma mistura. Com galinha caipira normal. Por isso que esse macho. Eu já vou descartar. Não vou querer. Pra galo. Até aquele de trás ali. Vai ser um dos meus favoritos. Porque os pezinhos dele é bem escuro. E ele vai ser bonito. Acredito que vai ser. E a franguinha é muito linda. Eu vou deixar. Que vou misturando com os galos. Aí eles vieram de outra genética. Acho que por isso. Essa cor assim. Diferente. Mas. Se eles tiverem a mesma característica. Que as outras galinhas. Que são a resistência. A pegar doenças. É difícil eles terem gogo. Coisa assim. Cascão nos pés. Tem um tamanho bom. Avantajado. Tamanho bom. Pesa bem. Aqui é uma galinha choca. Tem gente que tem medo de colocar a mão. Mas não dói não. A bicada é devagar. O pessoal tem medo. Mas é só colocar a mão. Pronto. Resolve na hora. E aqui nesses pintinhos de U. Também tem penas de Ema. Que são filhos daquela pena de Ema menor. Toda pintadinha. Que eu falei que eu chamo ela de surubim. Bem preta com branco. Eu acho que vão ser muito bonitos os filhos dela. A medida que for crescendo os franguinhos. Eu vou filmando. Colocando aqui pra gente ver todos eles. E as angolas que estão crescendo. Ficando cada dia mais lindas. Estão muito bonitas. Já já eu coloco outros vídeos. É uma coisa antes que eu esqueça. Eu estou comprando o garnizé. Pra colocar ele com o U e Lala. Pra tirar filhotes com elas. Eu vou colocar eles aí depois. Pra vocês verem se aprovam ou não. Obrigado a todos de coração. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.